A gente está diante de um letramento estético da maior importância. É a história do Carnaval da Bahia contada em tecidos. Olha que coisa importante, que coisa majestosa, como é mesmo o Carnaval, como é mesmo essas narrativas contadas pelos blocos afro. A história da África foi contada pela primeira vez no Brasil pelos blocos afro. E Pitta recupera tudo isso com aquela alma de quem vem de dentro, de quem sabe muito bem do que está falando e apresenta para a gente. Quando eu fazia, por exemplo, tecidos com o Jota Cunha, como assistente dele para o Ilê, ele falava uma coisa que para mim é um ensinamento para sempre. E certamente Pitta também sabe disso. O que ele falava é que era preciso tratar esta coisa das roupas que as pessoas iam usar nas ruas como se fossem jornais, como se fossem livros, para que as pessoas que vestissem essas roupas se identificassem com o acontecimento que envolvia suas próprias vidas. Como se fossem um noticiário de quem nós éramos. E somos. Um dos pioneiros na criação de estampas afro-baianas, Alberto Pitta é multiartista. Há mais de 40 anos desenvolve trabalhos e criações artísticas que ganham as ruas e contam histórias. No acervo do seu trabalho, tecidos estampados para o Carnaval Negro, dos blocos afros, afaxés e de índias do Carnaval de Salvador. Muito fôlego criativo para essa produção toda, hein, Pitta? Pois é, na verdade é uma reunião. Um acervo que nós temos lá em Pirajá, no nosso espaço de mais Santinha de Oiar. E que eu venho juntando há tanto tempo, né, sobre o Carnaval da Bahia, sobre os blocos de índios, sobre fazer arte e estética em pleno Carnaval. Então, cada indumentária, cada ano, cada acontecimento, a gente vai escrevendo e recuperando, né, esse legado dos blocos de índios, do Apache, do Comanche, do Cacique, do Pice, do Guarani, enfim. Então, o livro é isso, né, é falar sobre a nossa gente, né, é dizer para a cidade que esses grupos, inclusive muitos deles ainda se encontram, né, e que depois, aos poucos, vão dando lugar, ao surgimento dos blocos afro, né. Aí surgiu o L.A.E. a partir de 1974, já no final da década de 1970, surge o Afoxê Badauei, e muda tudo esse panorama estético, musical, nesta cidade. A gente tem que ficar, como eu diria, cheio de amor, porque tem um cidadão que estuda as células, né, dos trabalhos que são feitos. A gente vai conversar com ele, fala do tema, e ele, na realidade, sei lá, tensa, durante a noite, e no outro dia, ele sai com a lindeza desse trabalho, fazendo a homenagem. Desde sempre, as coisas do cotidiano do Ferreiros sempre esteve em nossas vidas, né, e isso me dá essa inspiração para estar trabalhando, para estar fazendo, para estar fazendo releituras de tudo isso, né, para colocar nos panos o que eu chamo de público do sagrado. Então, o cortejo é isso, ele é uma entrega para a cidade, vai fazer 25 anos agora no Carnaval 2023, mas é um compromisso que a gente tem por fazer o melhor. Eu sempre digo, quem nos apresentou a miséria foi o colonizador. Então, no Bloco Afro, a gente tem que fazer o melhor tecido, o melhor carro, entendeu? Fazer com que as pessoas entendam que ali é um compromisso para além do Carnaval. Somos Crioulo 2, somos bem legal, temos cabelo duro, somos Black Pau. Somos Crioulo 2, somos bem legal, temos cabelo duro, somos Black Pau. Que bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro, que viemos mostrar para você. Que bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro, que viemos mostrar para você. Que bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro, que viemos mostrar para você. Que bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro, que viemos mostrar para você.